Para a reforma, apareceu o pichado com uma frase que faz apologia ao uso de drogas. O espaço foi cedido pela prefeitura para vários artistas que pintaram e grafitaram os tapumes. A população repudiou a pichação num dos pontos mais visitados da capital, a poucos metros do prédio do comando da polícia militar. A frase, a maconha é minha melhor amiga, foi pichada no tapume que cerca a Praça da Liberdade. Na criação original do grafite, o artista desenhou uma criança segurando um lápis. A obra foi distorcida pelo pichador e a atitude causou indignação entre as pessoas. Eu achei pessoalmente um absurdo toda essa parte aqui. Aquela ali é errada, mas tem muito pessoal aí que faz a arte bonita e o resto vem por cima e vem avacar lá. A arte acaba quando acaba o limite. Então, acho que é um desrespeito com a sociedade em geral. No corre-corre, muitas pessoas podem não observar, mas é só parar um pouquinho que qualquer um percebe algo errado. Eu acredito que foi destinado para toda forma de expressão, mas dentro dessa questão aí, sim, é uma apologia ao uso. Eu não acho muito interessante ter esse escrito, por exemplo, não, porque pode influenciar muitos jovens. As 57 telas foram grafitadas em julho, depois de uma ação da Prefeitura e do Instituto Amado. O objetivo é valorizar a arte dos grafiteiros, enquanto a Praça da Liberdade passa por reforma. Os 1.200 metros de desenhos expostos ao ar livre revelam diversas cenas produzidas com muita criatividade e cores. A mensagem pode ser considerada apologia às drogas. A lei determina que é proibido induzir, instigar ou ajudar alguém a consumir substâncias proibidas, como a maconha. E não é só esta marca que vemos por aqui. Várias obras perderam a beleza inicial e foram manchadas. A pichação nesta tela foi até tapada com tinta branca. A PM informou que a responsabilidade pela proteção do patrimônio público é da Guarda Municipal. O artista que pintou o painel não quis se pronunciar. Em nota, a Guarda Municipal informou que realiza rondas preventivas na Praça da Liberdade 24 horas por dia. E que quando os pichadores são flagrados, são detidos e encaminhados à unidade da Polícia Civil. Logo depois do intervalo...